Chega aí, sejam todos bem-vindos ao canal Max One Play, aqui é o Max Manos e Fulanos, trago hoje pra vocês mais um episódio da nossa série do Pokémon, continuando aqui mais ou menos de onde paramos no último vídeo, já que a gente já recebeu a Master Bola, né, a gente vai seguindo aí essas missões que já são muito importantes, né, antes da Liga, é o que a gente vai fazer hoje, lutar contra as Kimono Girls, ok? E aí, tô aqui com o Radártico mais uma vez, o Senhor Radártico, olha só como é que ele tá vestido, e aí cara? É claro, Senhor de respeito agora. É, combinou até com o Sherwin aí. Bom, a gente vai então voar, né, vamos voar direto lá pra Ecrutic. Não esqueça de deixar o seu like logo no início, se inscrever e ativar as notificações pra não perder os próximos vídeos da nossa série. A região de Jotô está chegando ao fim, e caramba, já ia pousando aqui em Violet City. Aqui é a exclamaçãozinha, ó. Bom, cheguei. Beleza, você já tá aí, né? Já tá chegando ao fim a nossa jornada em Jotô, vai praticamente ficar só os lendários e a Liga, né? É, e você tem a escolha de ou torrar seu dinheiro nas Ultra Balls ou gastar a Master? Não, gastar a Master agora não, tá cedo ainda, Master Balls. Eu acho que não é a hora. É, realmente. Bom, deixa eu só ativar aqui, ó. As quests pra gente ver aqui, ó. Kimono Girls, tem várias quests aqui pra gente fazer. Mas eu vou deixar essa aqui porque é a do vídeo, né? Ativada. Sim. Por que que não tá aparecendo aqui? Ah, tá, tá, tá. Eu cliquei pra ela esconder. Aí, ó. Também deixei de treinar o Meganeon até os level 50. Vamos seguir pra lá? Ou você vai aí? Se esse vídeo for o vídeo do Ho-Ho, onde a gente vai ter que lutar com ele, ou, né, se mudou, quem sabe pode ser que a gente tenha que capturar ele. Dá pra capturar, né? Porque antigamente não dava, só dava pra lutar com ele. Talvez se agora der pra capturar, aí a gente pode dar um corde pra comprar Master... Master Ball não, Ultra Ball. Ultra Ball. Ou seja, se não tá confirmado ainda que dá pra capturar. É, eu dei um go-to aqui, já entrei aqui. Essa questão de não capturar, eu não sei se foi uma escolha livre dos produtores do jogo. Ou, né, se realmente não dá pra capturar porque é online, ou simplesmente eles não querem que todo mundo fique forte, né? Sim. Porque com muita dedicação, cara, a gente ganha muita grana, né? Então, a gente pode gastar uns 10 mil aí só em Ultra Balls. Se a gente for tentando, 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 dá pra capturar. Ah, e se a gente quiser reiniciar a luta, é só eu sair do jogo que a luta reinicia, né? Então. Só que, peraí, a luta reinicia, mas ela começa do lugar onde parou, não é não? Ah, como HP Gaço, né? Sim. Ah, então não é uma estratégia. Então não faz sentido, cara. Todo mundo tem que ter a chance de capturá-la. É só aumentar a dificuldade de captura. Eu vou falar com essa do meio aqui, ó. Mas cada um mantém um Eevee, né? Seguindo a história original, cada um mantém um Eevee. Então vamos lá. Boa, Power. Ih, caramba. Ah, que bom que dá tempo. Já tinha até clicado aqui. Eu vou com o Axel porque ele vai subir de leve e vai evoluir no início desse vídeo. Vamos pular aqui. Beleza. Vamos ver, então, qual é a primeira evolução do Eevee que vamos enfrentar no vídeo. Eu acho que é, né? Porque seguindo a história, cada um mantém o seu Eevee. É evoluído. Bom, e um Flareon. É um Flareon. Pela ordem dos Eevees da Poké-Agenda também, né? Deve ser assim. Sim, mas o Flareon, se eu me lembro bem, ele tem um HP baixo. Eu acho que o forte dele é o ataque. É, tecnicamente, deve ser isso mesmo. Beleza. Nós usamos aí o mesmo ataque, o Dragon Claw. Bom, a primeira. É, beleza. Aqui, o Axel tá evoluindo pra Frasher. Ele já vai fazer a estreia agora seguido, ó. Que aí já vem a outra. A outra Kimono. E não dá pra trocar de Pokémon, hein? É, não dá. A gente escolheu aquele que vai lutar várias e várias vezes. E eu escolhi o Axel porque... Agora o Frasher, né? Pelo fato de estar um pouco mais fraco. E é o Umbro. Não foi pela ordem da Poké-Agenda. É forte, hein? Caramba, ele é noturno. Ataques metálicos são fortes. Eu acho que eu vou usar o Outrage. Não, ah, Psico é fraco. Psico, o fantasma. Bom, vou usar o Dragão mesmo? É. Caramba, ele fica... Vamos ver. Aê. Mas se você acertar, a gente vence. Bom, ele fica bonitão aí nessa evolução. Caramba, resistiu. Lembrando que eles ainda tem mais uma. A dos Dragões. Ambos, né? O seu Salamence e Rascoros. Acho que é assim. Eu nem me lembro muito bem como é que é. A última evolução do Frasher. O level dele é alto, então... Dá uma boa experiência. É. Treinamento pra eles aqui, né? Eu acho que você deve ter dado start antes de mim. Ah, eu tava esperando. E aí eu fiquei pra trás. Então vai. Tem que ser assim, não é? É, agora já foi. Vamos ver. E é o Espion. Caramba. Eu vou continuar usando o Outrage, que é muito poderoso. Eu não me lembro agora se Metal é forte contra... Noturno é forte contra psíquico. Pegou super. Matei na primeira, no primeiro golpe. Você usou que ataque? Outrage. Ah, então eu vou usar um de dragão. Mas eu vou esperar aqui. Eu já tô na número 3, né? Vou esperar você e a gente continua. Jouton. Tá deixando o de HP mais alto pro final. E qual será o último? Deve ser o Vaporium, né? Ah, tá. O mais alto de HP é o Vaporium. Eu confundi. Achei que seria o próprio Jouton. Tá no papo. Eu tô economizando Outrage. Posso precisar dele depois. Olha só, é rápido mesmo, hein? O único que atacou primeiro. E vitória. Caramba. De uma vez. É, ficou forte como Frosher. Pegou os mais da região mesmo. Todos no level 39. Ok, vou tentar. Será que eu tento o Giga Impact? Vou tentar. Cara, vamos matar esse Pokémon logo. Ele pode usar um ataque de gelo. Ih, é mesmo? Esqueci, cara. Ah, não. Se você acertar, a gente vence. Assim, ó. Aê. Aê. Caramba, 150 o HP? É bem forte, hein? Beleza. Quase que o Frosher já acompanha os outros da equipe com essas lutas. Ok. Clear Bell e tal. Ah, Clear Bell. Acho que é aquela cabana que tem ali em cima. Bom, vamos seguir pra lá, então. Aqui a Torre Queimada, né? Não é essa. Eu acho que é essa aqui, ó. Essa torre aqui que é a Buildtower. Aí, Buildtower. Buildtower. Cadê você? Aqui. O quê? Vamos entrar. Agora vai ter muitos puzzles, eu acho. Eu acho que vai ter. A gente tem que saber o caminho. Aí, agora esse guarda aqui deixa a gente passar, né? É bom mesmo. A torre. A torre parece que é subterrânea. Tá abandonada, cheia de teia de aranha. Deve ser teia de Spinarak, né? Porque falar teia de aranha nesse universo... Nesse mundo. Beleza, várias e várias portas. Eu vou clicando aqui porque vai que tem um item perdido esperando por mim. Bom, do outro lado não tem nada. Vamos só ver... Mais ou menos o level. Ah, pelo menos que eu já vim aqui antes. Espera dois segundinhos aí que o meu tem essa mania de travar quando eu saio das portas. Ah, tá. Eu vou só caminhar um pouquinho. Tá, ficou offline. Vou caminhar um pouco aqui pra ver onde é que vai. E eu chego aqui na casa dos sinos. Ok, lá vem ele. Chegou. Cheguei. Simbora. Bom, entramos. Já tem um símbolo de uma ave bonita aqui, ó. Não dá pra pegar o montante. Vamos ter que ir andando devagarzinho. Só ir simbora. Bora sim mesmo. Não tem item, né? Eu tô vendo aqui que não tem item aqui. Então a gente já pode ir subir as escadas. Ok. Vai ser sempre assim. A gente tá subindo a torre, né? A torre balança bastante, ó. Tá dando umas tremidas, hein? É, eu tô seguindo já direto. Não tô explorando muito porque eu tô vendo que não tem item nos cantos, né? Agora tem, ó. Peraí. Você entrou numa batalha? Não. Eu entrei sozinho. Eu tô aqui. Vai ter algumas rampinhas, né? Tô vendo aqui pra gente poder pular e pegar os itens. Já vou acabar essa batalha aqui rapidinho? Olha só. Tô louco. Pega aquela pokebola ali, ó. Ei, vamos usar o Rappel logo? Então tá. Nossa intenção é o Ho-Ho. É melhor porque apareceu um Ratatá. É, então. Bom, pode pegar o item da esquerda lá. Depois você vem pra cá me seguindo. Pega o item da esquerda? Ah, sim. Você já pegou? Já. Eu já tô ali em cima. Eu já tô indo. Dá pra fazer o caminho certinho. Não tem muito chamego, ó. Só ir saltando pelas rampinhas. Será que tem alguma coisa escrita aqui? Bom, parece que o caminho já tá meio traçado. É, aqui é tipo assim. Pra gente ir acostumando com os puzzles, né? Caminhar até a escada. E aí continuar subindo. Quando esse Super Rappel acabar, eu vou usar um Rappel comum pra economizar um pouco. Agora começou, ó. Ah, sim. Você quer seguir o mesmo caminho ou vai seguir pro outro lado? É bom a gente variar. Bom, da primeira vez, vamos fazer o primeiro junto. Se der certo, vem. Aqui eu já vou ter que dar a volta pra pegar a pokebola ali. Aí. Aí quando vai ver, é um item... Ah, um outro bom! Uma a mais, velho. Uma extra, né? Bom, quanto mais, melhor. É. Tem mais um aqui. Bom, já são duas escadas. PP up. É, tem essa escada aqui, mas tem um pra mim e um pra lá, velho. Será que eu já vou nessa escada? É porque tem duas escadas. Tem uma aqui e outra lá do outro lado. L-l-l-l-l-l-l. Na parte de baixo? L-l-l-l-l-l. Na parte de baixo tem uma? Sim. Quer testar lá? Vamos lá, então. Vou economizar um pouco de passo. Oh, tem outra escada aqui. É, então. Vou entrar nessa agora, né? Pra não precisar dar essa volta inteira. Escape rope. Aqui é pra quando terminar tudo. Vamos ver pra onde é que vai. Beleza, eu fui nessa também. Aqui não tem caminho. Isso foi uma trolação do jogo? É, com certeza foi. Então a gente tem que ir nessa do meio ali, ó. Tá vendo lá? Ah, você já voltou, né? Vamos refazer o caminho de volta. Essa aqui? Eu acho que sim. Eu já tô do outro lado. Não dá pra ver. Tem certeza que. Olha aí, ó. Ficou mais complicado. Simbora. Que doideira é essa? Ah, a gente tá no andar certo. Vai aí. Pode pular aí. Desce e vem onde eu tô. Eu acho que é nesse aqui, ó. Pra chegar naquela escada que sobe. Não, não era esse ainda. Aqui a gente pega o item, ó. Mas pra chegar naquela escada que... Hurricane. Beleza. Pra chegar na escada que sobe, ó. Tinha que vir na do meio. Na da esquerda ali. E depois descer. Em linha reta. Um pouquinho na direita, né? E agora sim, ó. Já tá vindo? Aqui onde eu tô. Agora vem pra do meio. Que foi a única que a gente não atingiu, ó. Ah, tá. Vem, vem, vem. Tem até um cara aqui, ó. Acho que ele tava até... Não. Já ia falando que o cara tava guiando a gente. Ele só caiu numa luta por engano. Que trouxa. Tem que cair numa luta no meio de um lugar onde só dá pra cair em luta. É, né? Aí pegou pesado. Pô, se é o máximo, tem umas pontes aqui. Vamos continuar indo. É, é porque o Rappel tá caro. É, o Rappel tá caro. Deixa eu ver se eu vim pro lugar certo. Caramba, tem um item ali. Lá em cima. Full hell. E aí, a gente pega essa rampinha daqui? É. Aí chegamos... Pera aí, aqui foi a gente veio. Ah não, a gente subiu ali, né? E mais e mais rampas. Ih, agora começou a aparecer uns portais. Eu vou colocar mais um. Mais um Rappel aqui. Pra não perder o ritmo. E aí, entra no portal ou seguir em frente? Entra no portal, que é isso? O portal tá aqui pra gente seguir. Aí volta pro primeiro andar. Ó, já apareceu aqui. Ih, perdemos o item. Eu vou voltar só pra pegar esse item. Deixa eu ir embora. Só no passinho. Ah não, a gente vai ter as duas opções, ó. Ou a gente vai pra aquele portal de lá. Ou vai pra esse. Agora fica a pressão. Um vai voltar pra trás, com certeza. Vai. Vai voltar pros primeiros andares. E aí? Não. Não o quê? Pode vir. Ah, tem um cara pedindo power aqui pro Rorô. Eu vou fingir que não vi. Não. Ah, depois daquela experiência que a gente teve, que o cara usou surf e acertou todo mundo com power, aí mostra que o cara não tem senso de esportividade, coletividade. Mas se bem que usar power, power, a gente não ia perder de capturar? É. Ia aparecer só um. Tecnicamente sim, né? Mas que cara inteligente. Vim aqui direto no item. Você tá me seguindo, né? Tô. Eu acho que a gente já tá chegando nos finalmentes. Se eu fingir que não vi, porque eu tô com um fio de esperança de que dá pra capturar... Você não quer o encosto também, né? Tem um item ali. Eu nem vou entrar aqui ainda, ó. Eu sei que eu vou ter que seguir ali pra pegar o item. Ah, não. Aqui tem outro... Nossa, quantos itens? Tem um item aqui, ó. Tem um aqui na ponta, um Full Restore. Aqui no meu você tá chegando aqui agora. Ih, no meu eu já entrei no portal. É, entrou agora. Mais ou menos na mesma hora. Pronto. A gente tá vagando mesmo, hein? Olha aqui. Eu já me perdi aqui. Eu tô seguindo de acordo com o mapa. Eu não tô... Praticamente não tô nem vendo mais onde é que eu tô pisando. Aí. Parece que tô em alta, hein? Ih, chegamos. Faltou um item lá, hein? Só que a gente pega na volta, né? Lembram de tirar a Power quando chegar a hora? É, vamos tirar agora. Mas já? É, vamos tirar agora. Eu vou te dar um chute. A gente não... A gente não luta com elas de novo, né? Mas aí na volta a gente pega os itens que ficaram lá perdidos. Vamos focar nele agora. Mesmo pra lutar com essas aí? É. A gente não luta mais com elas. Já lutamos lá embaixo. Na... No teatro. E agora como é que faz? A gente conversa com ela? Vamos conversar com a Mike. Ok, Rebel Wing. Acredito que nós dois devemos ter na bolsa, né? Elas vão chamar de todos os lados. Norte, Sul, Leste e Oeste. Minha Nossa Senhora, ele vai aparecer. Meu Deus. Os cabelos do braço estão arrepiando. Cadê ele? Ok, ele voltou então. Boa sorte. Tá ali, tá ali. O cara tá na frente dele. Ih, começou a luta. Começou o bagulho. Não deu nem tempo eu ir até ele. Ele simplesmente me jogou pra dentro da luta. Caramba. No level 70. Ele fez um pokébo errado. No level 70. O menino tá no level 70. A criança. Coloca nas pokébolas aí, por favor. Não vai dar. É hora de te engarar? Não dá. Não dá pra capturar. Esse é o vídeo. Vai, outra bola. Ah, droga. Simbora, vamos matar ele então. Ele... Ele... Nossa. O Token aqui já foi embora no primeiro golpe. Vamos tentar. Ataques de pedra são eficazes, né? Contra voadores. Sim. Então vamos nessa. Vamos lá, Camerupt. Resista. Caramba, fogo contra fogo. E matou ele na primeira. Mas o Lapras era pra entrar se não tivesse jeito. Ele vai acabar com todos. Outrage. Vamos ver. O mais forte da... Não, 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 não. Um três. Já foram três pro saco. Ele não... Não tem como ele ter um ataque animado na primeira. Agora eu tenho liberdade pra usar o Surf. Eu não vou vencer essa luta. Você tá querendo vir em party, já que não dá pra capturar. É, vir em party a gente vence dele em dupla. Vamos tentar... Matou o Megami. Não, eu vou... Eu não vou ficar queimando todos os meus revives aqui. Pra gente vir em party, pode ser que... Facilite um pouco a nossa vida. Olha, uma estratégia seria eu vir com o Lapras e usar a Canção da Morte. Não, todos morreram. Beleza. Então, depois de uma boa subida de torre de novo, nós montamos aqui meio que umas equipes mais resistentes, né? Pegamos pokémons diferentes pra tentar enfrentar agora em party, já que não dá pra capturar. Vamos ver se agora... E já que a gente levou uma surra. É, uma surra bem humilhante. Vamos ver se pelo menos agora dá pra vencer. Eu peguei assim, não a melhor equipe que eu... Ele está no 71. Está aumentando. A criança está aumentando. Eu não peguei assim, a melhor equipe que eu tenho, mas eu peguei uma equipe que resiste muito, né? Então, deixa eu ver um ataque bom de pedra aqui. O Lanturn, o HP dele... O HP do Lanturn é topado. Então, assim... E o Raiden também tem um HP alto, então... E alguém foi pro saco. Eu vou acertar nele. Eu vou acertar nele. Isso! Boa! Raiden! Boa demais da criança! É 100 de força. Caramba! Vamos lá. Pra ficar a barra pesada. É com o Cressel aí a gente sabia que ia ter uma grande vantagem, né? É um encontro de gigantes. Eu não trouxe porque eu pensei que não ia precisar, mas parece que precisa. Agora eu vou usar o Rock Blast. Eu acho que esse aqui vai falhar porque ele... Ele é 80 de acerto apenas. Eu tô com medo dele matar o Cressel. Esse ro-ro-ro-ro é tão poderoso assim? Eu tô com medo dele matar o Cressel. Caramba! Só o Cressel pra resistir mesmo. Mas você viu o tantinho que tirou? Mais uma! Mais uma! Mais uma! Mais uma! Não! Faltou voo! O Raiden chegou aqui pra detonar, cara. Realmente. Eu tava até pensando em tirar ele pra valer a experiência pro coitado. Faça isso. Ele valeu. Lutou muito bem. Eu vou colocar o Lapras, que é da minha... Eu trouxe até o Ludicola, ó. Que é de água também. Coloquei o Lapras. Vamos lá. Esse Pokémon meu também tem um level alto. Parece que não rendeu muito. Deixa eu dar uma espiada aqui. Enquanto você coloca a sua opção B. Bora. Tá no papo aqui, hein? Tá no papo ainda. Usa... Surf? Eu ia falar pra você usar Surf. Peraí, peraí. Ah! O Politoide! Quantos tempos... Quantos séculos, meu amigo? Vamos lá. Eu só abri as Pokébolas aqui pra mim ver se... Se dava. Se quem sabe, num milagre... Tô clicando em todas. Se ele vai resolver matar o meu ou matar o seu. E... Parece que foi o seu. Parece que é porque ele tá na minha frente, hein? Pode ser. Pode ser. E vencemos o O. É uma pena. Eu queria pegar ele. Tchau. 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 E aí Tchau. Tchau. E aí E aí